Música Bom dia, Paolo Bom dia, espectadores do programa Então, fala para nós, fala para você, quem é Juju? Juju é um rapaz que eu conheço há anos, desde a juventude Filho da nossa querida Gracinha, grande e alorixá na nossa terra aqui Um rapaz de um índole muito capaz para exercer um cargo Que está se tentando a ser vereador Um rapaz competente, amigo de todos nós E ele está preparado para ser o nosso candidato É 15 mil na cabeça Fala uma palavra de seu coração para ajudar Juju A minha palavra de coração para Juju É que essa guerra é difícil, mas ele será vencedor Tenho certeza que o povo do Jaburu Vai reconhecer o trabalho de tantos anos Que esse rapaz tem feito Ele trabalha assim, para os mais necessitados Para os mais humildes Com sua simplicidade Com sua amizade e seu carisma Esse é Juju 15 mil Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri